Música Fala galera, quem fala é Mateus Top Gamer do canal Mateus Top Gamer Mostrando a minha primeira giveaway de Sonic CD A versão remasterizada de Sonic CD Quem conhece Sonic CD? É um jogo mais ansiçado de todos os jogos da série clássica Ele não é o melhor jogo da série clássica Por causa da sua viagem do tempo complicada E não é só isso, porque foi o pior ponto que ele já teve E também o seu live design de fase um pouco estranho Mas eu gosto desse jogo, ele não é ruim Ele é bonito, ele é bem bonito para aquela época Não sou para o SEGA CD Um acessório para o Mega Drive Muito bonito, eu gostei até E eu gosto dessa versão remasterizada Nunca teve, eu nunca tive um SEGA CD Eu nunca tive um SEGA CD Então eu tenho a versão remasterizada Os mesmos criadores que fizeram Sonic Mania São experientes São bem experientes Então vamos começar aqui galera, novo jogo New Game Dá para escolher o Tails Então já smags, botão da like, aperta o botão de inscrever, ativa o sininho de modificação E vamos complicar a animação Animação boa Não tem aquela, não tem o Sonic Boom não Não tem a música Sonic Boom Que pena, não é? Porque eu queria ouvir aquela música Sonic Boom A versão americana é igual Mas não é tão boa assim não Eu gosto mais da versão japonesa Ah vamos pular porque é igual Vamos começar aqui Oh galera, olha esse leve design Galera, smag, botão do like, aperta o botão de inscrever, ativa o sininho de modificação Porque essa série vai ser insano Vamos passar só de uma fase e um especial station Não, um bônus Uma fase e um bônus Vamos testar o Super Pilot Galera, essa habilidade do Super Pilot que eu gosto Não é ruim não Eu gosto mesmo dessa habilidade de Super Pilot Galera, Sonic, galera, é assim Teve vários jogos cancelados do Sonic que iam lançar Mas causa que os jogos não iam dar certo Não lançaram, cara Eu queria que lançasse um Sonic S Stream Um X-Stream Cara, seria incrível o Sonic S-Stream Porque assim Ah, podia lançar o Adventure 1, sim Só ia ser um pouco diferente, é claro, não é? Mas o Sonic S-Stream, galera Seria legal Sabe por quê? Qual é o ponto que seria até que legal? Aquela câmera de olho de peixe E olha que eu não sabia dessa Que o Sonic Lost World Usou a mesma ideia do olho de peixe Eu sei, galera Que tá dando algumas travadinhas Por ali, por ali Mas causa que eu tô usando um aplicativo de gravar do celular Isso dá muito lag Mas vai melhorar Vou abaixar um outro aplicativo Que consegue gravar com uma qualidade melhor Oh, robô idiota Oh, robô idiota Vem agora Vai pegar Vai se catar Seu robô idiota Oh, seu Não, 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 não Oh, não é justo aí Oh, do ai justo Fez de tudo nos meus anéis Oh, maldito Pegadinha do malandro Eu odeio pegadinha do malandro Galera, eu amo essa trilha sonora Porque assim Cada trilha sonora muda Cada trilha sonora muda ao tempo Você vai para o passado E a trilha sonora é diferente E olha, eu amei esse Black Crouch Galera É muito lindo esse Black Crouch E eu gosto demais Nesse jogo É lindo É bonito até Nossa, esse jogo ruim Ele só é meio estranho Mas tirando isso É um jogo ok Não é ruim Ele até que é um jogo bonito Não é um jogo ruim Que as pessoas falam Só é mesmo estranho Mas que eu mais já estou acostumado De jogos assim Quem não está acostumado Não é gamer Que eu não estou acostumado Não é gamer Só é mesmo O jogador fresco Que não gosta de nenhum jogo Do Sonic Só gosta de jogos modernos Fala sério Jogos antigos são bons sim Só tenha respeito Quem xingar os jogos antigos Eu enfio esse Esse sogro do Furicito Do Furico Não quero falar nada É porque as pessoas Não gostam de jogos antigos Porque são pixelados Tem um amigo aqui Tem um colega Tem uma criança aqui Do prédio Aqui no meu apartamento Que não gosta de nenhum jogo antigo O nome é Russ Cara Ele não gosta de jogos antigos Eu sei que gamer Pode ser de qualquer coisa Mas pra mim Gamer precisa jogar Qualquer outro jogo Mesmo que Não pode achar um jogo ruim Por causa que é pixelado O gamer precisa respeitar o jogo E acho que ele nem é bom Direito dos jogos antigos Eu gosto mais de jogos antigos Nunca vou mostrar Em um jogo moderno Porque eu não tenho PS4 Eu não me arrependo Quero mesmo jogar esses jogos Vai Perfeito Não vai levar o Gipri Ô máquina Ah não Não quero isso Ah moleque Ah galera Ganhamos nosso primeiro Nossa primeira Esmeralda Do caos Olha Fui rápido Precisa arrumar Estratégia Galera Você ganhar uma estratégia Você consegue Passar de fácil Você consegue Ganhar A primeira Esmeralda Não é Esmeralda Não É Time's Ah olha isso Parede mais uma Esmeralda Cara É só mesmo A qualidade gráfica Mudou mesmo Porque é uma Esmeralda Pura Não muda nada Mas eu amo Sonho de CD Eu vou mostrar essa série Pode falar A vontade Eu vou mostrar Jogos antigos sim Existe o Guioss E eu posso mostrar Existe o Guioss O canal do Guioss Que mostra jogos antigos Até hoje Então eu posso mostrar Eu gosto É um Lightplay Galera Então eu posso mostrar Não me tritiquem não E nós já foram Já estamos do passado Mas vamos encerrando Por aqui Galera Porque assim Eu não vou mais Passar nenhuma outra fase Eu vou tentar Passar nessa fase Galera Vamos encerrando Por aqui Galera Vamos encerrando Por aqui E vocês gostaram Muito nesse vídeo Já esmaga Esse botão Do like Aperta O botão de inscrever Ative o sininho De modificação Que ama jogos Então comenta aí embaixo Qual é o seu jogo Favorito Da série Sonic clássica Da série clássica Sonic 3 Ou Sonic 2 Ou Sonic 2 Ou Sonic CD Qual o seu jogo favorito Da série Da série clássica Do Sonic Sonic CD Ou Sonic 1 Ou Sonic 2 Ou 3 Comenta aí embaixo Porque Esses três jogos Aí são bons Para mim O Sonic CD É legalzinho Então até o próximo vídeo E me desculpe Porque esse foi Um vídeo curto Mas pelo menos Consegui passar De um especial Um bônus Eu chamo de bônus Porque eu gosto de falar É mais simples Eu chamo de bônus Mas eu já passei Da fase Fiz um futuro bom Daquela fase Eu passei um bônus Então já falei Vou falar de novo Para vocês não esquecerem Smag do botão Do like aí Aperta o botão De inscrever Ative o sininho De notificação Porque isso pode Ajudar a gente Porque isso pode Me ajudar Para esse canal Crescer pra caramba Então até o próximo vídeo E Fui Falou Fui